Você conseguiu pegar o jeito de Marte. Agora vamos intensificar e entrar no modo de Júpiter. Mudando pro modo de Júpiter. É disso que eu tô falando. O que esse botão faz? Surpresa de banana! Houston, nós temos uma pirâmide! Se prepara pra batidas! Ridley, vocês duas estão bem? É um prazer informar que o status da nossa missão é tudo ok. Estamos bem, mamãe. Parece que o que não tá bem é o pneu do meu rover. Eu poderia consertar se estivesse com as minhas ferramentas, mas eu perdi elas lá no incidente do buraco negro. Incidente do buraco negro? Não!